TVLIN, canal 50, Porto Velho Rondô, uma emissora da RTL TVLIN, canal 38, Natal, Rio Grande do Porto, uma emissora da RTL TVLIN, canal 51, São Paulo, Natal, uma emissora da RTL TVLIN, canal 32, Rio de Janeiro, Capital, uma emissora da RTL TVLIN, canal 36, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, uma emissora da RTL TVLIN, canal 13, Brasília, Distrito Federal, uma emissora da RTL TVLIN, canal 27, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, uma emissora da RTL TVLIN, canal 36, Desi, Belo Horizonte, uma emissora da RTL É, é, é.